Fala galera, eu estou falando, revisando aqui para vocês esse assunto de introdução à nutrição, tá? É aquele basicão, a gente pega aí uma base para os alimentos, tá? Então, os princípios para uma boa alimentação, ela tem que ser o que? Ela tem que ser suficiente, tá? Tem que ser completa, ela tem que ser harmônica, tem que ser adequada, tá? Vou passar a atividade para vocês, não precisa vocês especificar o que é cada uma, basta citar os princípios, tá? Já falei para vocês os detalhes de cada uma. Alimentos, né? Os alimentos são formados de quê? E, tem uma divisãozinha aí de micronutrientes e macronutrientes, tá? Micronutrientes são o que? São as vitaminas e sais minerais, certo? Fibra, água, tá? Macronutrientes são o que? São proteínas, são carboidratos, gordura, certo? Temos aqui, ó, grupo dos construtores. Que grupo é esse, professor? Olha lá na aula, né? Tem aí os grupos lá no alimento. Grupo dos construtores são o que? Proteínas. Por que construtores? Porque eles são responsáveis pela construção dos músculos, desse movimento do nosso organismo, tá? Temos ali, carne vermelha, carne branca, ovos, leite, certo? Grupos energéticos. Ah, aí é o reggae bull, né? Não, por favor. Aqui são os carboidratos, certo? Carboidratos e gorduras, tá? Eles é que servem de energia para o nosso corpo, tá? É o nosso combustível. O que são o que? São os pães, né? Massas, trigo, tá bom? É, gordura são banhas, manteiga, tá? O cérebro? É, e essa energia, professor? Como é que faz a energia do nosso corpo, né? Inacto dos energéticos. É, o nosso fígado vai transformar essas partes em glicose. Tá? Aí, posteriormente, as células vão transformar em energia. Tá bem? Né? Fígado transforma em glicose e, posteriormente, as células transformam em energia. Certo? Fácil, né? Então, aqui, a gordura boa. Qual é a gordura boa? É o bem, o amador, né? Com muito, pelo amor de Deus. A gordura boa, gente, é aquela de origem vegetal, tá? Tem, é, o azeite, tem o abacate, tem também a linhaça, tá? Dentre outros, é, dentro dos alinenses. E como é que, é, essa gordura, ela age? O que é que ela é boa? Porque essa gordura, ela, a nossa roupa, ela vai elevar, ela vai elevar, é, o índice de gordura boa, o nosso corpo, que é a HDL, tá? E ela vai diminuir o índice de gordura ruim do nosso corpo, né? Vai diminuir a gordura ruim, que é qual? L, D, L, tá? Então, quando você fizer o exame de sangue, ou pai, ou irmão, você já vai saber lá, o exame, as taxas de gordura. Lembre que a HDL é a boa e a HDL é ruim, né? Você vai dizer lá, ó mano, sua gordura boa, tá sim, é a primeira com o efraínio, viu? Grupos reguladores, são, é, os vitaminas e sais minerais, tá? Fibra, água, e o que é que eles regulam, né? É, eles agem como um, um, nos processos químicos do nosso corpo, tá? Que é a parte da digestão, a parte da imunidade, certo? E, e esses reguladores, é, são, eles, eles, são compostos pelos alimentos que são, aqui, ó. Vitaminos e sais minerais, que são, é, frutas, legumes e verduras, tá? Muita gente não gosta, né? Não se põe nada, come sim, faz bem, dá pra não ficar amarelo, velho e fraco. Tem que comer, pra dar vitamina ao nosso corpo, certo? Então é isso, gente, basicamente é isso, tá? A atividade de vocês vai ser com essa temática aqui. Então, pessoal, se cuidem, fiquem em casa, com Deus, e abraço! Tchau, tchau!